É putaria no complexo Vai, desce até o chão Vai jogando aqui pra tropa que vai te dar condição Vai, desce até o chão Vai jogando aqui pra tropa que vai te dar condição É putaria no complexo Olha como é que ela faz Mota a mão no joelhinho, jogando esse rabetão 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 O complexo WC, repeat, respeita neguinho Pega, complexo Vai, desce até o chão Desce, desce até o chão Vai jogando aqui pra tropa que vai te dar condição Vai, desce até o chão Vai jogando aqui pra tropa que vai te dar condição Vai jogando aqui pra tropa que vai te dar condição Vai, desce até o chão Vai jogando aqui pra tropa que vai te dar condição É putaria no complexo É putaria no complexo Joga nesse rabetão Tô complexo WC, repeat, respeita neguinho Pega, complexo